Olá, queridos amigos, vocês que nos acompanham aqui no canal Especial Saúde do jornalista Elia Zawad, vamos iniciar mais um programa. Agradecemos a sua audiência, se você gostou da entrevista no final, não esqueça de dar o seu like, compartilhar com os amigos e se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se já, fique por dentro de todas as informações científicas relacionadas à Covid-19 e à ciência. E hoje nós vamos trazer no Especial Saúde uma pesquisadora de ponta com uma carreira de êxitos, né? E está envolvida num projeto muito importante sobre Covid-19, né? E é um projeto que envolve 14 universidades e países ao redor do mundo para descobrir o que funciona e o que não funciona para prevenir e tratar a Covid-19. Essa pesquisa é financiada pelo Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde do Reino Unido e pela Fundação Antena da Suíça. E aqui no Brasil essa pesquisa está sendo desenvolvida por três pesquisadoras, a professora doutora Milena Soares, a professora Elaine Elisabethski e também a professora Renata Campos Nogueira. São três pesquisadoras brasileiras à frente desse projeto muito importante chamado de RTO Covid-19. E aí a gente vai conversar com a professora doutora Milena Soares, que possui graduação em ciências biológicas, com bacharelado em genética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também doutorado em biofísica pela Federal do Rio de Janeiro. Hoje ele é professora titular do Instituto Gonçalo Muniz da Fiocruz Bahia, professora titular do Senai Cimatec, bolsista de produtividade em pesquisa 1A do CNPq e ela desenvolve pesquisas em terapias celulares higiênicas, utilizando os novos fármacos e também realiza pesquisas com biomarcadores em doença de chaios. Professora Milena Soares, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Especial Saúde. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Lúcio. Prazer é todo meu. Eu queria que você explicasse para nós como está sendo desenvolvido esse projeto RTO Covid-19. O Brasil participa desse grande projeto, né? Qual o objetivo desse projeto? Como que ele teve seu início? E como que está esse projeto hoje? Então, esse é um projeto bem interessante porque ele visa juntar informações das experiências da população como um todo, pegando uma amostragem, obviamente, de vários países. Então, atualmente, a gente já tem 14 países que estão participando, incluindo o Brasil. Então, pessoas que tiveram ou não tiveram a Covid-19 podem participar falando do seu autocuidado, né? Que medidas tomaram para se proteger durante a pandemia? se tiveram a doença, né? Como que cursaram? Se tomaram algum tipo de medicamento ou chás ou fizeram outras medidas? Independente se teve sintoma ou não. Quer dizer, a pessoa teve Covid-19, ela pode participar dessa pesquisa, é isso? As que não tiveram também. Porque vai ser importante saber que medidas essas pessoas também tomaram que podem ter contribuído para que elas não tenham pego a doença. Então, tanto pessoas que tiveram quanto as que não tiveram, podem participar. Ah, que ótimo! Independente da idade, estado de saúde? A partir de 18 anos. A partir de 18 anos de idade. Então, essas pessoas podem preencher ou alguém pode preencher por alguma pessoa da família respondendo a uma série de questões e esse formulário ser mais ou menos extenso, dependendo se a pessoa teve ou não a doença. Se tiver tido, tem mais questões. Porém, pode ser salvo e a pessoa continuar em outro momento. Então, é importante que o maior número de pessoas possa preencher e que completem o formulário para que a gente tenha a maior quantidade de informações possíveis. Uma vez que a gente tenha um grande número de formulários preenchidos, esses dados vão ser analisados de forma conjunta pela equipe que está armazenando essas informações e, a partir desses dados, a gente vai poder levantar hipóteses que poderão ser testadas futuramente. Então, esse estudo vai ter esse objetivo de levantar novas hipóteses, porque uma vez que haja indicação de uma medida ou de um tratamento, isso vai ter que ser comprovado futuramente com outros estudos. mas vai ser um estudo importante para nos indicar, nos dar direcionamento de medidas que poderão ser importantes ou até confirmar ou reafirmar medidas que a gente já conhece como sendo protetoras, como o distanciamento, a higiene, o uso de máscaras, então, pode reforçar que essas medidas são importantes realmente para prevenir a infecção. Ah, que ótimo! E você que está aí nos ouvindo, participe da pesquisa, clique aqui no QR Code, que você consegue entrar diretamente no formulário, mesmo as pessoas que não tiveram COVID e aquelas que tiveram COVID, por favor, ajudem a ciência, participe dessa pesquisa tão importante que está concentrando dados para ter um entendimento melhor sobre a doença, sobre os procedimentos preventivos, sobre tratamento, sobre sintomas. Então, você que está aí nos ouvindo, participe, clique no QR Code agora, que aparece aqui na tela, e também você pode ter informações no site htpt.rtocovid19.com. Lá também no site você vai ter acesso à pesquisa, como ela é feita, o que é necessário no preenchimento do formulário, e os dados, né, professora Melina, são confidenciais, são armazenados, não é verdade? Sim. Queria que você também explicasse um pouquinho melhor, existe a assinatura de um termo de consentimento durante o questionário? Isso, antes do preenchimento é pedido, né, que haja a leitura e a aceitação desse termo, e é esclarecido que a qualquer momento o participante pode deixar de participar, né, de abandonar o questionário, se não quiser continuar, se houver qualquer desconforto, porém, são perguntas corriqueiras e a gente acha que a maioria vai se sentir confortável de preencher, preencher, e só ter um pouco de paciência, porque realmente a gente tenta colher o máximo de informações possíveis, né, mas não há identificação, não há nenhum, nenhuma forma de identificar os participantes. A pesquisa, como eu falei, está sendo feita em diversos países, e a gente espera, né, aqui no Brasil, conseguir um número mínimo de 5 mil participantes, mas se conseguirmos mais, vai ser muito bom. Ai, que ótimo, você que está aí nos ouvindo, participe dessa pesquisa, clique aqui no QR Code, preencha o formulário, mesmo que você não tenha tido Covid, para entendermos o que você fez para se proteger, e aquelas pessoas que tiveram Covid também, participe, clique no QR Code, e preencha o formulário com as informações, que serão muito bem-vindas até para um entendimento melhor da doença, né, das pessoas que evoluíram para casos graves, daquelas que tiveram a forma sintomática, porque ainda existem muitas perguntas, né, professora Meliana, sem respostas, infelizmente, nós não temos ainda uma medicação eficiente contra Covid, especificamente um fármaco efetivo, né, existe, obviamente, drogas alternativas no controle da inflamação, mas, enfim, dessa síndrome respiratória, mas, infelizmente, um remédio ainda não temos. Nós estamos muito longe de termos esse fármaco, e qual que é a sua opinião como pesquisadora? Olha, eu acho que seria um instrumento muito importante, porque a gente está vendo, né, já há evidências bastante fortes de que a vacinação realmente vai ajudar a diminuir a evolução de formas graves, mas, obviamente, que não vai ser 100%, a gente tem as mutações, né, que ocorrem no vírus, então, novas variantes podem surgir, então, o ideal é que nos casos que evoluem de forma mais grave, a gente tenha uma alternativa eficaz, né, mesmo tendo a cobertura vacinal na maior parte da população de forma eficaz. Então, a gente seria o ideal, mas eu acho que a gente ainda está um pouco longe, né, está sendo feito um grande esforço, como nunca foi feito para nenhuma doença de se desenvolver, né, mas talvez isso ainda vá demorar um pouco mais, porque o desenvolvimento de drogas, de qualquer modo, é bastante demorado, a gente não tem como deixar de fazer testes de toxicidade que são importantes, com as vacinas a gente conseguiu acelerar bastante, né, e foi realmente fundamental que a gente conseguisse avançar do jeito que avançou, mais com fármacos, são muitas etapas que precisam ser realizadas e que tomam tempo que a gente não consegue encurtar como conseguiu fazer com as vacinas. É, os fármacos, eles já demandam mais tempo de testes, né, de aprovação, passam por um critério muito rigoroso de testes, em vitro, em vivo, em animais de experimentação, depois em seres humanos em diferentes condições, né, mas as vacinas, graças a Deus, estão aí, né, hoje em tempo recorde nós temos um cardápio de vacinas que confere proteção, né, em grande proporção, graças a Deus, né, e a ciência, né, toda merecedora, e os pesquisadores são todos merecedores desse mérito, né, em tempo recorde nós temos vacinas de RNA, temos vacinas com vírus inativado, enfim, e hoje a gente está observando que a população está recebendo essas vacinas e as vacinas elas mostram a sua eficácia, né, protegem contra a forma grave, mas de novo, ainda não estamos no controle da pandemia, né, professora Melena, temos que usar, fazer o uso de máscara, mantermos o distanciamento social, o uso do álcool gel, porque, infelizmente, estamos vacinando muito pouco, né, então temos ainda que tomar muito cuidado, né? Com certeza, mas o que é animador é que a gente está vendo que nas cidades aí de Serrana e Botucatu, onde foi feita a vacinação em massa, realmente está tendo um bom controle, né, da transmissão e principalmente de casos graves, então, é... É animador, né? É, isso é muito animador, porque dá uma luz no fim do túnel, né, precisamos agora chegar até o fim do túnel conseguindo mais vacinas, mas, enquanto isso, como você falou, é muito importante que as pessoas continuem mantendo todo o tipo de cuidado, né, e distanciamento, ficar com ambientes arejados, né, uso de máscara para realmente se proteger. Sem sombra de dúvida, né, e um projeto como esse que vocês estão organizando, né, dessa pesquisa de Covid, é extremamente útil, né, quanto mais pessoas responderem, mais poderemos descobrir sobre as melhores maneiras de se prevenir e tratar a Covid-19, né, e ouvir a opinião das pessoas, as experiências, porque eu acho que isso que conta, e como a gente percebe, o vírus, ele não escolhe, né, ele pode infectar qualquer pessoa, só que, infelizmente, algumas evoluem para forma grave, chegam, infelizmente, a óbito, e outras, simplesmente, são assintomáticas, não sentem nada, né, e transmitem o vírus. Então, quanto mais informações forem coletadas, melhor até para entendermos a dinâmica da infecção do Sars-CoV-2 e da Covid-19, né. Por isso que é importante a sua participação, você que está aí nos ouvindo, clique aqui no QR Code, participe dessa importante pesquisa, né, que a professora Milena e as outras pesquisadoras brasileiras estão aí participando, o Brasil é um dos países que está participando dessa pesquisa, precisamos aí de 5 mil formulários preenchidos, né, e podem ser preenchidos por pessoas também com mais de 65 anos, a pessoa pode preencher um pouquinho depois, no dia seguinte, continuar a pesquisa ou tem que preencher tudo de uma vez? Pode salvar e ficar salvo e pode preencher, continuar o preenchimento depois. Ou alguém, ou um parente pode preencher por você, enfim, tem essas possibilidades. Então, por favor, nos ajudem aí com essa pesquisa que pode trazer resultados importantes para o mundo todo, né, não só para o Brasil. Sem sobrar de dúvida. E nos outros países que também estão participando dessa pesquisa, como você mesmo mencionou, ele já tem um número grande de formulários já preenchidos, já chegaram algum resultado, alguma conclusão. Quando a gente terá o resultado dessas pesquisas? Olha, a gente, em breve, acho que vai ter o resultado das primeiras análises. Alguns países estão bem adiantados, porque o formulário foi primeiro elaborado em inglês e foi sendo traduzido para outras línguas. Então, alguns países que fizeram a tradução e todo o processo, né, de submissão em comitê de ética dos seus respectivos países, começaram antes do Brasil e a gente já está adiantado em relação ao país que estão começando agora. Mas, né, cabe também a mobilização das pessoas, né, de apoiarem, né, um estudo como esse participando. Ah, que ótimo! E depois vocês vão divulgar o resultado dessa pesquisa, né? Vai estar no site? Isso, vai estar tanto no site como também publicações científicas, então ela vai ser amplamente divulgada. Ah, que ótimo! Você que está aí nos ouvindo, participe desse importante projeto aqui no Brasil e também está sendo desenvolvido em outros, em mais 17 países aí no mundo, sobre a Covid-19. Eu estou conversando aqui com a professora Milena Soares, né, que é da Fiocruz, a Bahia, e está frente a esse projeto, junto com duas pesquisadoras brasileiras também. Então, é um prazer muito grande conversar com você, professora Milena, e espero em breve, depois que você retorne aqui no nosso canal para contar os resultados dessa pesquisa, né? E fazemos questão de divulgar a ciência aqui no nosso canal e parabéns pela iniciativa, viu? Obrigada! A gente agradece muito e a gente está à disposição para depois conversar com todos sobre os nossos resultados. Muito obrigada pela sua participação e você que está aí nos ouvindo e assistindo, participe dessa importante pesquisa e nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima! Tchau! Tchau, tchau!